Pessoal, finalmente saiu o edital do Enseja 2024. O que significa isso, Heitor? Bom, primeiro que a gente já sabia que o Enseja ia acontecer, inclusive ele já está confirmado até 2030, então não se preocupa. E também, a gente sabe que as regras da prova do Enseja do ano que acontece é sempre regida, é sempre orientada pelo nosso edital, com o documento oficial que vai indicar como que a prova é feita e tudo mais. Bom, todos os anos, eles soltam sempre em dezembro e janeiro do ano correspondente que vai vir. Bom, a gente já estava aí chegando numa data que a gente já estava, meu, e agora? Não saia edital, mas finalmente saiu, então fica descansado. Heitor, de cara, teve alguma grande novidade? Sinceramente, pessoal, nenhuma, tá? Ainda bem, por um lado, a gente sabe que a prova é sempre muito previsível e às vezes acontece dela ser extremamente previsível, 100%. Inclusive, na data da prova, aquela data provável que eu estava falando nos vídeos anteriores, pessoal, bateu certinho, tá? Então, não se preocupa. Eu vou falar aqui algumas datas e você vai anotando para você saber quando que é a inscrição, quando que é a prova e também a justificativa, que é muito importante, principalmente você que, de repente, se inscreveu na prova ano passado e não compareceu, tá? Então, você tem que saber essas datas. Heitor, e aí, o que são as datas mais importantes? A primeira que eu quero que você anote é a seguinte. Justificativa. Eu estou aqui com a minha colinha, tá? Não se preocupa que eu não decorei todas as datas, porque eu acabei de ler o edital também, tá? Então, esse vídeo aqui é fresquinho para você. A justificativa, pessoal, vai acontecer entre 25 de março até 5 de abril. Heitor, para que a justificativa? A justificativa, pessoal, ela é muito importante para aqueles que se inscreveram no passado e não compareceram. Em um dos dois períodos, ou seja, ou de manhã ou à tarde, ou até mesmo nos dois, Heitor, é obrigatório eu fazer a justificativa, mesmo que eu tenha faltado? Não, não é obrigatório. Entretanto, se você se inscreveu no passado e não foi em um dos períodos, provavelmente você será cobrado uma taxa, uma multa de R$40,00 para se inscrever nesse ESEJA de 2024. Heitor, e o que acontece? Bom, você vai e faz a sua justificativa e o resultado vai sair 10 dias depois, em 15 de abril. Heitor, quer dizer que se eu fizer a justificativa, falar os motivos, o porquê que eu não fui, ou na manhã ou na tarde eles vão aceitar? Claro que não, porque depois vem o recurso, que é entre 15 a 19 de abril. Ou seja, você vai ter o resultado. Se eles falaram, é, legal, a justificativa realmente, aconteceu um acidente, aconteceu um problema, teve um problema de saúde, está aqui o atestado médico. Legal, você não vai ter que pagar os R$40,00. Heitor, mas e aí o resultado pode vir negativo? Pode, aí você entra com o recurso, fala, não, olha só, tem aqui mais documentos comprovando a minha ausência. Legal, aí 23 de abril sai o resultado definitivo. Então você que estava ansioso aí e não quer pagar esses R$40,00, se inscreva no passado e não compareceu, você pode. Heitor, não vou fazer nada, tudo bem, paga ali os R$40,00 e aí você faz a prova do Enseja de 2024. Heitor, é a primeira vez que eu vou fazer, ou já fiz em anos anteriores. Eu vou ter alguma coisa que pagar? Negativo, pessoal, a justificativa, o pagamento dessa taxa, dessa multa de R$40,00, R$50,00 depois do ano, ele vai ser aplicado apenas para as pessoas que não comparecem. Se você já fez, mesmo tendo indo mal, não tem problema, você não será cobrado esse ano. Inscrição da prova do Enseja, que é por isso que você deve estar aqui, né? Atenção, hein? Ela é um pouquinho antes do que geralmente é, vai começar em 29 de abril. Então finalzinho de abril ela começa e eles deram, não foram só 10 dias, foram 11, 12 dias, então um pouquinho mais do que geralmente eles dão, tá? Ela começa 29 de abril e vai até dia 10 de maio. Então anota aí, 29 de abril até 10 de maio é a inscrição da prova do Enseja. E ela é feita apenas pelo site do Inep e não se preocupa que nesse dia, assim que abrir a inscrição, eu vou soltar um vídeo aqui no canal do Conquiste Seus Sonhos, pra você já poder clicar no link e fazer a inscrição. Depois, umas 2, 3 horas depois que as inscrições já estão abertas, eu solto um segundo vídeo, onde eu vou fazer a inscrição e mostro a etapa na prática, como que você tem que fazer a inscrição da prova do Enseja. Então não se preocupa. Minha sugestão, nunca deixe pra fazer a inscrição, nem no primeiro dia e nem no último dia, tá bom? Mas, por quê? Porque muita gente vai acessar, o sistema vai cair, vai ficar lento, você não vai conseguir acessar, vai ter um monte de problema, sempre é. Todo ano é a mesma coisa. Então fica já o aviso aqui pra vocês, tá bom? Além disso, durante o período de inscrição, é importante falar, aqueles que precisam de atendimento especializado ou utilizar o tratamento pelo nome social, é neste dia da inscrição que você vai fazer essas solicitações. Bacana? Heitor, data da prova. Ah, é sempre, né, pessoal? Aqui não tem segredo. A prova realmente é num domingo e vai acontecer na data de 25 de agosto. Repetindo, prova do Enseja 2024 na data de 25 de agosto. Pessoal, sem grandes novidades, tá? Inclusive, a ordem das provas, elas se mantiveram as mesmas de todos os anos, inclusive o tempo de prova, tá? Isso segundo o seu edital. O que significa? De manhã, matemática, ciências da natureza, tá? Pra quem vai fazer o ensino médio, pro fundamental, ciências naturais, né, ou matemática. E, à tarde, à tarde você tem ali linguagens e ciências humanas, pra quem vai fazer o ensino médio. Pra quem vai fazer o ensino fundamental, é português e história barra geografia. Legal? Lembrando, 4 horas no período da manhã e 5 horas no período da tarde. Então, por que a tarde tem uma hora a mais? Simples, porque nós temos também dentro da prova de linguagens, a prova de redação. E lembrando, hein, pra você passar no eixo de linguagens ou de português, você tem que passar em redação e linguagens no mesmo ano. Bacana até aqui? Sem grandes novidades. Caneta preta transparente, beleza? Isso aí todo mundo já sabe, já fiz vários vídeos explicando. Então, não posso usar lápis, não posso usar borracha, caneta azul, caneta verde, caneta laranja. Não pode. Apenas caneta preta transparente. Levem aí várias, não se preocupe. E também você vai ter que levar o seu documento oficial com foto. Então, quais documentos? Sugiro que seja o RG. Não se preocupe que vai sair vídeo aqui no canal explicando todos os documentos que você pode levar. Você vai escolher apenas um deles. Mas, geralmente, pessoal, leva o RG e tá tudo certo, tá bom? E, além disso, por fim, só pra deixar claro, né? Edital para as provas com as datas, inclusive, dos outros três ensejas que nós temos no Brasil. Enseja exterior, ou seja, para brasileiros que vivem fora do território nacional. O PPL, ou seja, para pessoas privativas de liberdade e também para pessoas privativas de liberdade brasileiros que estão neste momento no exterior. Nós temos muitos alunos nessas condições, tá? Em uma dessas três. O edital ainda não saiu. Então, as datas para as provas, as inscrições, não se preocupe, ainda não saiu. Heitor, como é que eu faço a inscrição para a prova do Enseja? Apenas online, tá? E ela é feita pelo site oficial do Inep. O link eu disponibilizo para vocês assim que as inscrições abrirem, tá? Não se preocupe, solta o vídeo, o link vai estar na descrição, você clica e faz a inscrição. Cuidado, hein? Tá? E, além disso, a prova, obviamente, né? Já respondendo algumas dúvidas que sempre quando eu solto esse vídeo o pessoal manda. Então, era a prova online ou presencial? Pessoal, a prova é sempre presencial, tá? Até esse de preciso momento ela sempre será presencial. Então, pessoal, sem grandes novidades, as datas estão dentro do previsto. Agora, não adianta nada, né? Você saber das datas e não fazer nada com isso. Então, eu sugiro que você estude do único canal que oferece conteúdo completo e gratuito para a sua prova do Enseja. Adivinha qual que é? Exatamente, conquiste seus sonhos. Então, aqui, pessoal, nesse canal, você pode agora descer aqui, entrar na... Clica nele, clica no canal. Página principal tem ali as playlists de todas as matérias, da primeira à última aula. Não se preocupem, muito antes da data da sua prova, todos os vídeos já estarão no ar aí pra você. Então, eu quero ter acesso antecipado a todas as aulas. Aí você pode se tornar membro, tá? Por menos de R$5,00 por mês, você consegue ali adquirir o acesso antecipado a todas as aulas. Então, não quero pagar nada, também não tem problema. Você pode simplesmente esperar. Todo dia eu tô soltando, tá? Esse mês agora, duas aulas por dia. No próximo, três aulas por dia. E a partir do outro mês, quatro aulas por dia. Então, não deixa nada pra última hora, hein? Vitor, todo o conteúdo vai estar completo de graça aqui no canal do Conquista Sonhos? Exatamente. Lembrando, se você fizer a playlist de 2024, 2024, nós temos horas e horas e horas de exercícios baseados nas provas anteriores. Nada de estudar por conteúdo por fora, hein? Uma matéria por dia e bora estudar. Qualquer dúvida, fala comigo. O meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo na descrição. Seja muito bem-vindo à família do Conquista e Seus Sonhos. Boa sorte na sua prova, nem seja, hein? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.